A partir de agora, você acompanha informações voltadas ao mercado do café. Informações do mercado físico brasileiro e também negociações do mercado futuro neste momento. Mas você vai, já que já estamos, vamos falar sobre o mercado do café, região sudeste, a maior produtora de café do Brasil, previsão do tempo para essa região. Eu chamo então Nadiara Pereira da Somar Metrologia para contar para a gente como fica o tempo, principalmente agora em parte de São Paulo e sul do estado de Minas Gerais e Espírito Santo, que continua com muita seca. Mas Nadiara Pereira tem mais detalhes. As chuvas têm se tornado cada vez mais irregular sobre o interior do sudeste do Brasil. Isso tem se refletido já no declínio da umidade no solo, principalmente entre Minas Gerais e Espírito Santo. Nas áreas em amarelo do mapa, o índice de umidade no solo já chega por volta dos 20%. Por enquanto, o índice está um pouco mais elevado aqui entre São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro, onde o índice de umidade no solo varia de 50% até 70% nas áreas em verde e azul do mapa. A situação deve mudar agora um pouco nos próximos dias, porque a chuva volta a ganhar intensidade no sudeste. Já a partir desta quinta-feira, há risco para tempestades em algumas áreas de São Paulo e sul de Minas Gerais. O volume de água nesses próximos cinco dias pode ultrapassar 100 milímetros no sul de São Paulo. Nas áreas produtoras de café do norte, paulista e do sul mineiro, o volume de água deve variar entre 30 e 50 milímetros. É uma chuva que garante a recuperação da umidade no solo, mas por outro lado pode trazer transtornos, porque pode vir acompanhada por granizo e isso pode trazer grandes danos para algumas lavouras de café. Por outro lado, não tem previsão de chuva ainda significativa sobre toda a metade norte de Minas Gerais e principalmente no Espírito Santo. O estado capixaba passou por uma grande seca na última safra, que trouxe duras perdas para as lavouras de café e agora voltou a chover entre novembro e dezembro, só que a chuva irregular dos últimos dias já não tem garantido boas condições para os cafezais. A expectativa ainda é de tempo seco e a situação deve se complicar mais nesses próximos cinco dias. Já a partir do dia 10, a chuva se expande mais pelo sudeste. Deve garantir melhores condições aqui para o estado capixaba, mas o volume ainda não deve ser tão expressivo. Deve chover algo em torno de 15 milímetros em cinco dias. A chuva mais volumosa ainda continua concentrada entre São Paulo, Sul e Triângulo Mineiro. Nestas áreas deve chover pelo menos 50 milímetros. Então, a continuidade da chuva com volumes expressivos, mais uma vez, pode trazer danos para algumas lavouras nesses próximos dez dias. Durante o período que vai do dia 15 ao dia 19, agora é do mês de janeiro, a chuva mais uma vez acontece de forma abrangente sobre o sudeste, mas essa chuva continua beneficiando mais as áreas produtoras aqui do estado de São Paulo e Sul de Minas Gerais. Mais uma vez, é aquela chuva que recupera a umidade no solo, mantém o solo bastante úmido, mas também pode trazer danos pontuais. Sobre o norte de Minas Gerais e Espírito Santo, a chuva acontece de forma mais abrangente, mas ainda com baixos volumes acumulados. E várias áreas nessas regiões ainda devem continuar com déficit hídrico, pelo menos nesses próximos 15 dias. A chuva deve aumentar mais entre o final deste mês de janeiro e principalmente no mês de fevereiro em algumas áreas produtoras. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já. Obrigada, Nadiara. Portanto, o produtor, atenção redobrada, porque as chuvas então devem retornar um pouco mais firmes só a partir da segunda quinzena para o fim de janeiro. Então, atenção para o seu planejamento para esses dias que serão mais secos.